Considerando agora uma multiplicação de números com dízima não nulana, o que nós fazemos é fazemos a nossa operação ignorando os pontos, portanto em vez de 1.47 consideramos 147, em vez de 5.8 consideramos 58, pomos os pontos mas, por assim dizer, fingimos que temos números inteiros, fazemos as contas como se fossem inteiros, portanto a multiplicação de 147 por 58 dá 8.526 e agora consideramos as casas decimais no fim de uma forma simples. Temos duas casas decimais neste fator mais uma neste três casas decimais e portanto no nosso resultado final contamos uma, duas, três casas e portanto o ponto fica aqui. Então o resultado desta multiplicação é 8.526.